Música E falaram que a vida é mal da hora Você só tem que jogar e meu mano você tem que conduzir Sem maldade mano você pode até aguentar Mas com certeza mano você não vai conseguir Então eu vou conduzir Eu tô com carro e é o carro do free Você perdeu a mão na direção Deu de cara com o muro Hoje não ia aqui a colisão Mas sem maldade eu vou além Eu te atropelo na pista meu mano porque eu sou um trem Porque sem maldade meu mano você corre na pista Porque eu do trem eu sou a maquinista Você não é a maquinista na sessão Eu acho que do trem você na plataforma Você é o vão Deu pra entender? Então não se esmureça Porque seu vão parceiro não tem nada na sua cabeça Mas sem maldade você tá louco Porque mano você tá falando nada do que me importa Realmente você tá louco Dentro eu tenho a plataforma você baixa a cara na porta Na porta? Mas tu é Nutella Não bato não amigo eu já invadi sua janela Ai irmão você é o corto Eu acho que você é a água parada Que nem uma morto Eu sou a janela Tudo bem meu mano porque mano na minha frente é idiota Realmente você pula a janela Eu vou com quatro peitos Meu mano eu fico a pontuação Na batida vice Idiota é sua direcção Isso é idiotice Na batida eu vou além Já que você vai perder assim Em 70 na semana que vem Eu vou tentar Mas sem maldade meu mano Eu falei que não vai aguentar Realmente mano Pede até pra Jesus Você não tá abençoado Nem portando uma cruz Nem portando uma cruz É um sufixo Na academia de leito Eu faço o crucifixo Na batida parceira envolvente Pra chegar bem fortão É o supino da minha mente Mas sem maldade Você precisa colocar o mais Pesas na sua consciência Do que que adianta você subir o pino Se você não tá vendo a sua grandeza Eu deixo minha grandeza Porque eu sei que Deus me botou junto a amiga Com a realeza Na batida amiga Você não desenrola Eu não sou pino Você quer um pino Na unha seu bola No máximo do respeito Certo? Ó Batalha pesada Tá bom? Vou pedir aqui pros jurados Jurados Quem achou que Corto ganhou esse round Faz barulho Carentemente Quem achou que foi na U Que ganhou esse round Faz barulho Na U Isada Para a próxima fase Mas aí Barulho pra Corto Já na LS No máximo Que ganhou esse round